Maus resultados em campo, protesto da torcida e, por último, uma acusação de importunação sexual. Paulo Roberto Falcão deixa o comando de coordenação de esportes do Santos Futebol Clube, foi há poucos minutos agora, o ex-jogador da seleção brasileira, rei de Roma, Paulo Roberto Falcão, que vinha sendo muito pressionado no cargo, realmente, por conta de maus resultados, de decisões, esse embrólio com o Soteldo, aquela coisa, que vinha sendo questionado ontem mesmo na entrevista coletiva, ele chegou até a sair meio que rapidamente, deixou os jornalistas falando sozinho, que o Soteldo tinha cometido um ato muito grave, para ele aquilo já estava decidido, enfim, saiu. E hoje, fomos surpreendidos com uma nota agora no início da tarde, em que o Paulo Roberto Falcão teria sido acusado, foi acusado, por uma funcionária do aparte hotel onde ele estava morando em Santos, no bairro de Aparecida, de importunação sexual, importunação sexual, de acordo com trechos da denúncia, parece que câmeras de vídeo filmaram, deve ter sido registrado, já foi solicitado essas câmeras também, a mostrar e tal, então ele foi acusado, ele foi acusado. Eu tinha acabado de gravar um vídeo para falar sobre isso aí, mas depois já saiu essa notícia, tive que atualizar, o Falcão não é mais coordenador técnico, coordenador de esportes do Santos Futebol Clube. Ele que foi anunciado na final do ano passado, estava desde o início de ano, participou aí da contratação do Odair Helman, de alguns jogadores e reforços e tal, apesar que ele falava que não gostava de se meter em negociação, ele só conversava com os jogadores e tal. Enfim, o trabalho do Falcão é fraco. O Falcão, como atleta de futebol, ele foi um grande nome, é um grande nome, conhecidíssimo no mundo inteiro. Talvez o Santos não tenha aproveitado tão bem esse prestígio que ele tinha lá para convencer jogadores, isso eu falei algumas vezes aqui nos vídeos, quem acompanha meu trabalho sabe disso. Portanto, ele deixa o cargo às vésperas de um jogo contra o Atlético Paranaense. Agora, na nota ele diz o seguinte aqui, vou ler a nota aqui, ele diz o seguinte, em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento em primeiro lugar é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira que eu recebi com surpresa pela mídia, afirma que não aconteceu. Aí a palavra dele, a moça ele vai ter que se defender. Mas acho que desvincula uma coisa da outra. Ele estava como coordenador de esportes do Santos, não é mais. Quem vai responder por isso aí é o Falcão. Não é nenhum funcionário do Santos mais. Então acho que isso é importante. Acho que se foi decisão dele, se foi da diretoria, não sei. Eu sei que é importante você não ter esse vínculo mais, porque o Santos sofreu muito quando contratou o Robinho entre 2020 e 2021 para a disputa dos Jogos Finais da Libertadores da América. Foi um massacre, um avalanche de críticas em cima do Santos Futebol Clube. O Robinho já era condenado em primeira instância. Tinha recurso, ia ter um outro julgamento. Mas ninguém aliviou, né? Então a pancadaria comeu solta no ponto de vista da imprensa. O Santos apanhou demais. Houve pedidos até para que patrocinadores deixassem de patrocinar o Santos por conta do Santos ter contratado um estuprador, no caso. Na época, foi o que se alegou. E agora acontece essa situação do Falcão. Não é uma condenação do Falcão, óbvio. Ele vai se defender. É uma acusação. Tanto que ele ficou sabendo, acho que nem intimado ele foi ainda. Ficou sabendo pela imprensa. Então foi uma acusação de que ele teria cometido importunação sexual com uma funcionária do Apache Hotel, onde ele morava lá em Santos, no bairro de Aparecida. Eu até conheço. Fica em frente o shopping, né? Eu já fui fazer uma reunião naquele local. Eu sei onde que é. Um carro, assim... E cercado de câmeras para todo lado. Tem monitoramento, tem câmera, tem isso. Então se o cara fez isso aí, né? Bobeira, né? Bobeou porque ia ser monitorado, ia ser rastreado. Enfim, o que importa para o Santos? O que importa para o Santos é que o Falcão não está mais. Para nós, Santistas, o Falcão não faz mais parte. Obrigado. Boa sorte no seu próximo desafio. Boa sorte na sua defesa aí. Enfim, né? Fique tranquilo para a sua defesa. E o Santos agora tem que pensar no jogo contra o Atlético Paranaense. Amanhã o Santos entra em campo contra o Atlético Paranaense. Às 16 horas. A torcida já esboçou apoio. Diz que vai apoiar o time. Vai fazer uma corrente de apoio ali. Entre o CT, Rei Pelé até a Vila Belmiro. Para apoiar os jogadores. Para apoiar a equipe. E vamos para cima. Vamos para cima. Precisa vencer. O Santos precisa vencer o Atlético Paranaense. O Santos precisa chegar... Ultrapassar essa casa dos 20 pontos. Pelo menos no primeiro turno. Fazer 21 ou 23 pontos. Tem seis pontos em disputa. Santos é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro. Precisa somar mais seis pontos aí. Então precisa vencer, cara. Precisa vencer. E amanhã já deve ter mudanças. Inclusive na lateral direita. O Gabriel Inocencio deve retornar a titularidade. E o João Basso joga também. Vai atuar ao lado do Alex Nascimento. O restante do time. Então vamos aí. De João Paulo, Gabriel Inocencio, João Basso, Alex e Dodô. Dodi, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Lucas Lima. No ataque, Marcos Leonardo e Mendoza. Provável time que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Atlético que vem de derrota contra o Bolívar. Na Libertadores por 3x1. Deve iniciar o jogo talvez com um time mais alternativo. Mas vem com força máxima. A qualquer momento eles podem colocar o time inteiro para enfrentar o seu ex-treinador. Que é o Paulo Turra. Porque o Atlético joga na terça-feira de novo contra o Bolívar. Lá em Curitiba pela Libertadores. Então esse jogo vale muito para o Santos Futebol Clube. O Atlético é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. Se vence o Santos, ele vai para a quarta colocação. Então veja a importância desse jogo para o Santos. Que precisa tentar chegar a esses 20 pontos. E uma vitória amanhã é fundamental. Bom, com tudo isso. Existiu uma queda de braço ali entre Falcão. Posição de diretoria, técnico. E o seu afastamento de Soteu. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. O que pode acontecer. Meu filho, Soteu na segunda-feira será reintegrado ao Santos. E acho que na próxima partida contra o Fortaleza, ele já estará à disposição. Se existir algum empecilho para que isso ocorresse, acho que esse empecilho acaba de deixar o Santos Futebol Clube. Repetindo, Falcão não é mais o coordenador de esportes do Santos Futebol Clube. Segundo a nota que ele mesmo escreveu, os maus resultados, os protestos fizeram com que ele tomasse essa decisão. Claro que não, né? Ia tomar uma decisão antes de um jogo. Ia esperar o jogo, obviamente. Acontecer, aí sim, poderia tomar. Mas, essa questão desse, dessa acusação que ele sofreu hoje, de importunação sexual, acelerou o passo. Boa sorte, Falcão. Pra cima dele, Santos. Amanhã, vamos pra cima do Atlético. Daqui a pouquinho tem live, aguardo vocês. Pra cima dele, Santos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.